O líder religioso budista Dalai Lama chocou milhões de pessoas em todo o mundo ao aparecer num vídeo dando um beijo na boca de uma criança. Hoje, ele pediu desculpas. A cena aconteceu na Índia. O Dalai Lama convida o menino a subir ao palco. Coloca a testa do garoto encostada a dele. Depois, balança a cabeça da criança. Nesse momento, o menino que não teve a identidade revelada pediu um abraço no que foi atendido. Logo depois, o Dalai Lama beija a boca da criança. Na sequência, pergunta se o menino gostaria de chupar a língua dele. A imagem, registrada em fevereiro, rendeu uma enxurrada de críticas em todo o mundo. Nas redes sociais, o monge de 87 anos foi chamado de pedófilo. Depois dos comentários negativos, Dalai Lama publicou um comunicado em que pediu desculpas ao menino, a família dele e todas as outras pessoas do mundo pelo que chamou de incidente, mas em nenhum momento citou o beijo. A nota diz ainda que o monge costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras. Essa não é uma linguagem que você usa de forma lúdica com os pequenos, diz Bhakia Lee, cofundadora de um grupo de direitos da criança com sede em Nova Delhi, também na Índia. Para ela, a cena foi impactante e faz você questionar várias vezes o que realmente aconteceu.